Música Aqui Zizi, mero americano lego Pra cuia mais, pra cuia mais, tá a brincar né Sabe se tô com quem, com a mão de cabra Olha com a mão de cabra, sabe se tô com quem Com a mão de cabra, olho nunca te vê, nunca te vê Coalha de um disser né, olho nunca te vê Coalha de um disser né, anda mesmo já, anda mesmo já Andamento do gato, andamento do gato, do gato, do gato Andando gato, andando, olha menina solteira Remexe a bundinha, levanta a poeira Menina solteira, remexe a bundinha, levanta a poeira Olho lava, lava, lava nas coisas Olho lava nas coisas, água pra lavar, água pra lavar Tiro tá se fazendo gay Tiro tá se fazendo gay